Hoje o Globo Comunidade está conversando com o Max Geringer sobre como melhorar a sua performance no emprego. Nós já falamos de estágio e agora o nosso assunto é o dia a dia numa empresa. Como que a gente trata o lado emocional dentro da empresa? Porque a gente passa tanto tempo às vezes no nosso ambiente de trabalho que é praticamente impossível uma hora você não se envolver emocionalmente, não se envolver pela sua emoção, né? É bom ser emotivo. Na minha época de executivo eu não gostava dessas pessoas plastificadas. Sabe que dava notícia ruim, notícia boa, ela reagia exatamente do mesmo jeito. Tem uma tragédia, é, está tudo uma maravilha, é. Você não quer trabalhar com alguém assim, né? A gente quer conviver com seres humanos. Nós queremos conviver com pessoas que riem na hora de rir e chorem na hora de chorar. E que trabalhem sempre. Isso. E sabe aquela quebradinha no meio do expediente? Para mim o colega ideal é aquele que quando você... é que nem garçom. Sabe, garçom, quando você não precisa dele mais olha, ele não está olhando para você. O bom garçom, né? Quando você precisa de alguma coisa ele casualmente está olhando para você. O colega de trabalho, para mim, é a mesma coisa. Ele percebeu que você não está com aquele rosto normal de todos os dias. Adriano, algum problema? Sabe, é gente, né? Dá um gosto danado levantar de manhã e saber que eu vou encontrar gente para trabalhar comigo. Quer dizer, se a gente pudesse, óbvio, né? Fazer, ah, então quem é que eu quero encontrar, né? Eu faço uma listinha de todo mundo que eu quero encontrar, né? Só que eu vou encontrar pessoas que não são exatamente as que eu gostaria. Eu vou encontrar pessoas que têm interesses e objetivos escusos, que vão querer furar meu olho, puxar meu tapete e esse tipo de coisa. Eu só preciso aprender a conviver com essas pessoas, mas sem achar que elas são o mundo. Elas são a exceção do mundo corporativo. Eu preciso lidar com elas. A maioria das pessoas, 80%, 90% das pessoas com as quais a gente trabalha, são gente muito fina. E a inveja, ela não é, de certa forma, um pouco do fruto desse mercado super competitivo que a gente enfrenta hoje? A inveja é um tipo de elogio, né? Dizem que a inveja é o elogio mais sincero que existe, é a inveja. Por que a pessoa tem inveja da gente? Porque ela quer ser como a gente e não consegue. É um elogio. Só que em vez dela dizer, eu queria ser como você e não consigo, Ela vai falar, vou tentar te derrubar e vou mostrar que você não é tão bom como você é. Então, é colocar isso na cabeça. A pessoa está fazendo isso porque eu estou fazendo as coisas bem feitas e estou sendo melhor que ela. Ela quer ser como eu e não consegue. Que maravilha. Vamos em frente. E não dramatizar tanto, não colocar tanto valor em uma atitude assim. Às vezes já deixa passar e entende o problema da pessoa. Quem são hoje os profissionais mais aceitos dentro de uma empresa? O profissional que a empresa quer? E quem são aqueles bem descartáveis? Falando de perfil mesmo. Empresas são diferentes. Quer dizer, a gente, basta olhar para uma empresa, sair e ver três ou quatro empresas na portaria ou na saída. Você percebe que tem empresas que todo mundo se veste como se estivesse indo para uma festa ou como se estivesse indo para um jantar de gala. Outras se vestem como se o pessoal estivesse indo para a balada. Quer dizer, todo mundo de jeans, de camiseta. Então, primeiro é importante se parecer com a empresa. Quer dizer, eu vou numa empresa onde o diretor da empresa vem trabalhar de jeans e tênis. Quer dizer, não sou eu que vou meter um terno armando para entrar e trabalhar. Quer dizer, eu já começo... Eu não vou impressionar, eu vou ficar fora da realidade. Exatamente, você vai ser descartada. Você vai ser a pessoa que, de repente, caiu no ninho errado. Então, é bom se parecer com a empresa e isso é importante. Porém, embora as empresas sejam diferentes, tem uma coisa, quer dizer, que constrói carreiras, que é resultado de curto prazo acima do objetivo. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer em menos tempo e um pouco mais do que me pediram. Quer dizer, isso salva carreiras. Eu já vi empresas, e muitas, perdoarem pessoas por deslizes, por alguma bobagem que a pessoa falou, porque a pessoa dava ótimos resultados. Vendedores são assim. O vendedor vende muito, né? Ele... Pô, mas o camarada, ele só fala bobagem. Olha o que ele vende. Por outro lado, você tem a pessoa que pode falar muito bem, se comporta muito bem, tem grandes ideias, mas o resultado dela está sempre abaixo do esperado. Não é produtivo. Ela não vai ficar na empresa, é uma questão de tempo. Por mais que tenha ótimos relacionamentos, segura ela por um tempo, talvez. É, ou promove a gerente, né? Se ela tem muito relacionamento, isso também acontece, né? Da pessoa ser tão bem relacionada que ela consegue driblar esse negócio. Mas, isso é uma exceção... Esses são poucos, né? Ah, que bom. É, não vá por essa direção, não. A gente está vendo também uma certa reação do mercado há algum tempo do acúmulo de função. Já é um pouco de rotina em muitas empresas, assim. O que o funcionário faz na hora? É bom ter mais responsabilidade. Você se sente valorizado dentro da empresa. Agora, o que o funcionário pode fazer para aproveitar que está recebendo essa responsabilidade e conseguir um aumento de salário? É. Porque nem sempre vem junto. Não, não. Normalmente não vem junto. Bom, a primeira coisa é que a gente aprende muito mais profissionalmente na crise do que nos tempos mansos. Quando tudo vai bem, se aprende muito pouco. Quando acontece uma desgraça, se aprende muito. O acúmulo de função é mais ou menos o seguinte. Nós passamos por um período relativamente longo no Brasil em que as empresas foram bem. As empresas cresceram, a Bolsa de Valores cresceu, né? Todo mundo queria largar o emprego e ser corretor da Bolsa de Valores. Em situações como essa, as empresas, mesmo que não queiram, tendem a inchar o quadro de funcionários. Elas tendem a criar funções que não são necessárias. Um departamento que não precisava existir. Uma área que podia funcionar com cinco pessoas e de repente tem oito. Quando vem a crise, a empresa olha de novo e diz assim, tem gordura. Onde eu vou cortar? Então, para quem está nessa situação, enxerga exatamente o contrário. Tinha três, agora só tenho eu. A empresa pensa o seguinte, puxa, nós durante muito tempo não percebemos que com um só dava para fazer. Então, a crise é que ensina. Evidentemente, nós torcemos para que quem está nos assistindo seja o um que ficou e não os dois que saíram. Depois assim de mais ou menos 30 dias que a pessoa acumulou funções, ela começa a pensar se ninguém vai conversar com ela sobre aumento. E a empresa não vai conversar com ela sobre aumento. Para a empresa, simplesmente, acabaram-se duas funções. Não é que a pessoa acumulou, duas foram extintas. O que eu recomendo fazer? Primeiro, chegar no superior imediato e dizer, chefe, estou muito contente aqui de estar trabalhando por três. Em algum momento... Adorei tudo isso, eu recebi. Olha, chefe, se for para trabalhar por quatro, conte comigo. Chefe, em algum momento isso vai representar uma mudança. Lá na frente, será que a gente pode pensar? Exatamente. Vai impressionar também, né? Por isso que você consegue todos os aumentos que consegue, Adriano. O que eu preciso fazer? Que resultados eu preciso apresentar para receber um aumento, para ser efetivado, para ter um outro título na minha carteira profissional? Chegar e pedir aumento, nesse instante, a resposta está pronta. Eu te digo, olha a resposta. Estamos no meio de uma crise, a empresa não vai bem, não é a hora de conversar. Então, se a gente já sabe que olha a resposta, não faça a pergunta. Mas é preciso deixar marcado que no momento em que a empresa precisou, eu estava ali, peguei, ajudei, fiz o melhor que eu pude. Mas deixei claro que em algum momento eu espero uma retribuição. Nós vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa e voltamos em um minuto com dicas sobre as profissões do futuro. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho